Não tem tiro para a cidade, bate a porta aqui. Lutando os passageiros, levando, conduzindo o cidadão fontanapolitano de maneira hordeira e de maneira honrosa. Esses rodoviários, esses trabalhadores que são verdadeiros lutadores. E aqui, eu digo a todos, todos que estão aqui nessa caminhada, independente de pensamento, independente de ideologia política, todos esses aqui são guerreiros que conduziram e bem conduzimos. E nunca deixou essa cidade, a cor que ergue e que perde essa cidade. Então, nós, trabalhadores rodoviários, não vamos aceitar. E nós, que precisamos da morte, e nós, que precisamos da morte, e nós, que precisamos da morte. Eu peço uma porrada. Se eu tivesse a metade, eu não roubou o viério. E nós, que precisamos da morte, e nós, que precisamos da morte.